Calma Aí galera, ó Não, o teu outro é roubalaço Roubalaço o teu Aí ó, pescaria playboy isso aqui, ó Alan acabou de perder um flechão Rato tá no suporte, passa a goala rato Rato no suporte Eduardo Lameiras Travadão, ó, robalo bom Fisgado, Alan perdeu um monstro, filho Pela cantada da carretilha, filho Era um monstro Baixa, pai, baixa, pai Roubalaço, roubalaço Flechão, 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 pai Pai, você é braço Porra, tô contigo Olha aí, olha aí, olha aí Tô contigo, só trabalhar o peixe Só trabalhar o peixe E vai ser dali, ó Só trabalhar o peixe Baixa, baixa, pai O peixe tá no alto, o peixe tá no alto Baixa, baixa Porra, que aí meu dia Ah, vai tomar no cu, vai ligar pra casa do caralho Calma, pai Vai pegar pra mim, pô Foi fisgada de dublê, filho Ó, balaço Parabéns, pai Ó, balaço Ajeita o passar com a rato Ajeita o passar com a rato Rápido, rato Aí, pai Agora, agora, rato Na cara Calma, calma, calma Calma, calma, eu tô nervoso Por favor, se eu ver que dá O que aconteceu? Putz Eu era monstruoso, mano O líder, o líder Já tá dando mole, rato Não dá mole, como? Rápido, rato, agora, rato Agora, rato Acabou, aí, agora amanhã ninguém pesca Aí, acabou o vídeo Calma Ah, o Jack Parabéns, pai Não tem técnico Caiu no do 100 técnico Aí, ó, ó Ó, galera, ó Isso aqui é a nossa equipe, ó É deixar Show, show, garoto Charutou, pai Flechaço Valeu